Sérgio Baiano Sérgio Baiano Às vezes sem querer a gente diz que é o fim Mas quando escuta a voz do coração A raiva vai embora e aí aumenta a paixão Eu sei que a gente se ama, nós já provamos isso na cama Eu sei que a gente se quer, eu sou o seu desejo de mulher Eu sei que a gente se ama, nós já provamos isso na cama Eu sei que a gente se quer, eu sou o seu desejo de mulher Chame! E ela vem pro coração Sérgio Baiano O Romântico da Rocha Um abraço a toda a minha galera de Salvador Galera da Zetigas E minha família Eu sei que a gente se ama, eu sou o seu desejo de mulher